Sou apaixonado sim, e assim te espero Com tudo que ainda tenho em mim E o que ainda quero, te levar longe daqui Pizarra e breve, com você perto de mim Todo lugar já serve E sendo inteiramente nós Vem aí brigar sem fim Muito mais que a vida Pode dar a mim E sempre lembre dessa tarde Disse olhar de dar as mãos Porque tu nunca foi metade Inteira no meu coração Solta-te, âncora Amor, enfim chegou o grande dia Chegou o dia certo, a hora certa Para iniciarmos a nossa história Eu poderia me perguntar Quem diria que chegaríamos até aqui Mas acho que lá no fundo Eu sempre soube A Cris certamente lembra Quando eu disse pra ela A Elia é a pessoa certa na hora errada Pois então Acho que desde aquele tempo Há mais de 12 anos Algo dizia que você era a pessoa certa Depois de todo esse tempo Construímos uma linda história juntos Ela não tem sido simples Passamos por namoro à distância Eu morando em Porto Alegre Rio Mas você aceitou esse desafio E foi minha parceira Para vivermos o mundo Para vivermos a vida Nesse momento Diante de Deus e de todos Quero dizer o quanto eu te amo O quanto eu te admiro Pela tua garra Pela tua determinação Pelo teu sorriso lindo Por tudo que tu é E fez de melhor em minha vida E me fez um homem melhor E aqui também Comprometo-me em cuidar de ti Em te dar carinho nos momentos difíceis Ser teu apoio Teu refúgio Para sempre Me comprometo Em buscar a cada dia Te fazer mais feliz Mais realizada E amada Não vejo a hora de sermos abençoados Com filhos E pra eles e pra ti Prometo ser um pai presente Amoroso e carinhoso Que fará de tudo Para seguirmos construindo Nossa família Por fim Saiba que nesse dia Tão especial e importante Em nossas vidas Eu tenho a certeza De que fomos feitos Um para o outro A nossa história Começa aqui Mas ela nunca terá fim Te amo mais que tudo Te admiro Quero contigo Construir uma história De muita alegria Te amo Jo Eu nunca imaginei que seria você Que eu formaria minha família Sempre acreditei que Deus era bom comigo Mas com certeza ele foi muito generoso Quando te colocou na minha vida Você com certeza Muito mais do que eu pedi a ele Nossa história começou há anos Como tu falou Uns 12 anos Mas nós não estávamos preparados Um para o outro E Deus mais uma vez foi generoso Pois nos fez crescer Amadurecer Para conseguir dar certo E assim foi Nos reencontramos Com a ajudinha do Tite E vencemos as adversidades As diferenças E principalmente a distância E nosso amor foi se fortalecendo Aprendemos muito um com o outro Mas sei que eu aprendo muito mais com você Do que você comigo Com o teu jeito doce Alegre De levar a vida O cuidado que você tem comigo A paciência E olha que esse ano Foi muito paciente Porque haja paciência Para me aguentar com o sono Hoje Além de agradecer Por ter você na minha vida Quero prometer Que vou me esforçar E vou dar o melhor De mim Para te fazer feliz Que nossa família Seja linda E abençoada Quero dizer que te amo Te respeito E te admiro muito Obrigada E te admiro muito Pois é E te admiro muito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.